A arte da vida está naquilo que conseguimos conquistar, suas vitórias estão ligadas com as nossas capacidades persistidas. Já dizia o coelho, inclusive é possível, nunca foi brincar. Então, exigente seus danos, determine a hora que você quer chegar, em caminho de determinação, limite seus fracassos, ativite suas preguiças, aproveite as possibilidades e batem de uma forma, e vejam, se elas não atendem, aprovam a vida. Não sejam mais espectadores, só atentos, façam as coisas da sua desesperança, transformam suas possibilidades em falhas. Tem inteligência emocional, o suficiente para lidar com os imprevistos, pois encontram-se com os solicitados pelo caminho. E a capacidade de sanarizar os planos é um caminho, e a capacidade de mexer, é perreza, é fácil, é super potente, é um pequeno passo para uma grande compreensão. Deve suas próprias regras, confie em si mesmo, a sua compreensão, a sua vida que vale, e as pessoas esperam-se fazer um planeta com precisão, no caso de determinação, o caminho é um termos novo, sabe o que dá para o meio, mas o que dá para a casa. Encontre os melhores meios para alcançar, e como você já se realizou. Assuma o ciclo, enfim, prepare-se para a batalha, pois é o último caminho para atingir a vitória. Eu queria deixar o ar, deixando os delitos. Por incrível que possa aparecer, muita gente tem medo de felicitar. Para essas pessoas poderes, que estão bem distribuídas, e que estão lidando com os alinhados, e perder sua comunidade. Por isso, muitas vezes, nos julgamos indigno das coisas boas que acontecem conosco. Nós aceitamos as bênçãos, e aceitá-las nos dá a sensação de que estamos dependendo de alguma coisa, alguma coisa a Deus. Além disso, temos medo de nos acostumar com a felicidade. Pensamos, é melhor não preocupar o caso da alipia, porque quando este nos faltar, e iremos sofrer muito, por medo de diminuir, deixamos de crescer, por medo de chorar, deixamos de rir. Onde você está? Você sabe exavelmente onde você está agora? Você está numa cidade, com muita gente. E neste momento, existe uma grande chance, de várias pessoas amanharem, as vezes, as vezes esperanças, as vezes esperanças, e você é além do mundo. Vamos adiante. Você é um contínuo em suas costas, a superfície de uma pola. Essa rola gira, em torno que ouve. Por sua vez, está localizado no contínuo de uma galáxia, em um contorno de rola semelhante. Essa galáxia, faz parte de negócios chamados, de universos. Chefe de grandescos, que é doberado em Isabel. Ninguém sabe exatamente, onde começa, onde termina, e chama de universo. Mesmo assim, você é o máximo, louco, se esforce, e tenta melhorar. Tem sonhos, tem galéia do bicho, mas a droga. Se você não estivesse vivo, a polícia vai voltar. Você vai ter que ir na vida. Você vai ter que ir na mala, você vai ter que ir na mala. 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 Você vai ter que ir na mala.